Previsão do Tempo, Jovem Pan. Previsão do Tempo, Jovem Pan. Previsão do Tempo, Jovem Pan. Tem temporais, chuva mais forte também no extremo norte de Roraima. É uma chuva muito volumosa, que pode cair num curto espaço de tempo, que tem previsão também de ventanias, mais de 70 km por hora nessas regiões. Chuva moderada no extremo norte do Amapá. Em relação às temperaturas, muito calor. Mesmo com pancadas de chuva, Salvador chega a 28 graus de máxima nessa quinta-feira. São Luís, 31 graus de máxima. Em Rio Branco, sol. O sol predomina a mínima de 18, máxima de 33 graus. Muito bem. Você volta já já? Já já estou de volta, gente. Com acúmulo de energia. Sempre, assim é bom. Bora, assim é bom. Faltar é que é problema. Valeu, Lívia.